Novinha pega a visão, é o peda leste que comanda Novinha pega a visão, é o peda leste que comanda Que comanda No furnúncio de favela que a novinha desanda É no baile de favela que a novinha rebola Ela se solta, tá na revolta E aquela que era santa, já foi embora Que tinha vergonha, já foi embora E se transformou, numa mina safada E se transformou, numa mina danada E na batida do grave, a tua bunda balança Meu paredão tocando E teu popô, popô, popô no chão E teu popô, popô, popô no chão Ai que legal, essa mulher maravilha Bate a bunda no pau Ai que legal, essa mulher maravilha Bate, bate, bate a bunda no pau Novinha pega a visão, é o peda leste que comanda Novinha pega a visão, é o peda leste que comanda Que comanda No furdunço de favela que a novinha desanda É no baile de favela que a novinha se solta, tá na revolta Ela rebola e aquela que era santa, já foi embora Aqui tinha vergonha, já foi embora E se transformou, numa mina safada E se transformou, numa mina danada Na batida do grave, a tua bunda balança Meu paredão tocando E teu popô, popô, popô no chão E teu popô, popô, popô no chão Ai que legal, essa mulher maravilha Bate, bate, bate a bunda no pau Bate, bate, bate a bunda no pau Bate, 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 bate o tir